O Parú realizou um levantamento para analisar a variação de preços de produtos relacionados à Páscoa. Entre os itens pesquisados, o leite de coco foi o que mais apresentou variação no valor. Vamos acionar Ana Rebeca Passos ao vivo. Então, Ana, qual o resultado dessa pesquisa? Quais foram os vilões da Páscoa, digamos assim? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham o Manhã Cidade. Só reforçando que essa pesquisa foi realizada dia 25 e 26 de março, pelo PROCON Caruaro. E aí, Renata, teve produto que ultrapassou mais de 150% de variação de um estabelecimento para um outro. O que chamou a atenção desses fiscais do PROCON aqui na cidade. Bom, e aí entre os itens avaliados, peixes, vinho, chocolate, a parte também de confeitaria. Então, muita coisa chamou a atenção. Inclusive, a gente traz um dado aqui que foi pesquisado pelo PROCON, como, por exemplo, o leite de coco, né? Foi o produto com maior variação entre os supermercados, chegando a quase 150,14% de discrepância. Esse é o produto que chama mais atenção em relação a essa pesquisa. Vamos bater um papo agora para entender melhor como tudo foi feito. E a gente conversa agora com Cintia Nunes, ela que é gerente-geral do PROCON Caruaru. Cintia, bom dia para você. Bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. O que vocês conseguiram observar nessa pesquisa? E qual a importância da pesquisa para o consumidor? Bom dia, bom dia a todos da Rádio Cidade. Pois é, o PROCON divulgou a pesquisa de sexta de produtos da Semana Santa, né? De produtos da Páscoa, em que foram pesquisados itens que são utilizados, né? Que são bastante procurados nesse período, como peixes, vinhos, chocolates, leite de coco. Então, o PROCON fez essa pesquisa de maneira a demonstrar para o consumidor a importância da pesquisa. A necessidade de que a pesquisa traz números. Em pesquisa foi constatado que os números demonstram que o mesmo produto pode ser encontrado em estabelecimentos comerciais diferentes, com preços bastante diferentes. Então, cada vez mais, fica demonstrada a importância da pesquisa pelo consumidor, não só pela pesquisa do PROCON, se baseando na pesquisa do PROCON, mas também por outros meios, como, por exemplo, ele buscar o estabelecimento, ele verificar junto à internet, já que hoje em dia há essa possibilidade de fazer as compras por aplicativos, por internet. Então, é muito importante que o consumidor atente à necessidade e à importância cada vez maior da pesquisa. Foi percebido nessa pesquisa que, por exemplo, o leite de coco, em estabelecimentos diferentes, apresentou uma diferença de mais de 150% no seu valor, no seu preço. Então, é cada vez mais evidente essa necessidade de pesquisar para que o consumidor possa economizar e, afinal, tenha essa economia revertida e deixar sua cesta de Páscoa mais recheada. Foi também identificado diferenças no chocolate, no ovo de Páscoa, foi identificada a diferença de mais de 50% no quilo de peixe, da tilapia, por exemplo, que ultrapassa 50% de um estabelecimento para outro. Então, é muito importante o consumidor ficar atento e buscar esse tipo de instrumento, buscar esse instrumento que é a pesquisa, que ele pode fazer de forma a economizar. Cíntia, e como ter acesso a esses dados, a essa pesquisa e também como buscar o PROCON Caruaru em caso de dúvidas e denúncias? O consumidor que deseja ter acesso a essa pesquisa, onde indicam os estabelecimentos, os produtos pesquisados, pode entrar em contato com o PROCON pelo nosso WhatsApp 983845909, pode procurar o PROCON na Rua Silvino Macedo, número 71, ali na mesma calçada da Agência dos Correios, como também pode entrar em contato conosco pela plataforma Caruaru Digital. Então, é muito importante o consumidor ter acesso a esse instrumento e o PROCON cada vez mais disponibilizando esse tipo de serviço para o consumidor, para que o consumidor possa, não só lá reclamar dos seus direitos, ele tenha o PROCON como instrumento de buscar seus direitos, mas também ter como instrumento para trazer esse tipo de serviço para que, ao fim das suas compras, ao fim de tudo, ele possa economizar. O PROCON possa ter também esse suporte para que o consumidor possa economizar, tenha essa questão, esse instrumento super importante também no seu dia a dia. Cíntia, muito obrigada. Cíntia Nunes, gerente-geral do PROCON Caruaru, pelas informações. Bom dia. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Obrigada a todos. Bom dia. Boa Páscoa. Pronto. Está aí, né? Estão aí os detalhes dessa pesquisa feita pelo PROCON Caruaru. A gente só reforça aqui para ter acesso a essa pesquisa, esses dados, 98384-5909. Você pode solicitar. Olha, eu gostaria de ter acesso à pesquisa do PROCON feita em relação à Páscoa. E aí o PROCON disponibiliza para você ter acesso ou pela plataforma Caruaru Digital no caruaru.pe.gov.br também. É isso, Renata. Tem que pesquisar. Inclusive, daqui a pouco, o Patriota Junho chega, né? Trazendo os preços ali no mercado público mesmo. Porque tem gente que compra nos supermercados, tem gente que compra na feira livre. Então, é bom você estar atento a todos os preços, né? Para economizar e não deixar de comer o seu peixinho na Semana Santa. Renata. Exatamente. Mas é sempre assim, né? A orientação é essa. É pesquisar, é tirar um tempo para isso. Mas geralmente a gente não tem tempo, vai comprar tudo em cima da hora e vai num canto só para garantir tudo. Mas quem tem essa possibilidade, faça, porque vai economizar. Isso é de certeza.